Olá, Distinto Público, eu sou Gustavo Noge e este é o 5ª Categoria. Enfim, foi lançada a biografia do Rodrigo Janot, o crime que ele de fato cometeu. Em São Paulo, entre jornalistas e seguranças, teve coisa de pouco mais de 50 almas lá querendo pegar o autógrafo do Janot, que falta do que fazer na vida. Já em Brasília foi um sucesso, filas e filas de interessados, não por acaso, imagino. Tiro duas conclusões. A primeira é que foi um sucesso, sim, o lançamento do Janot, porque qualquer número acima de zero já é demais para ele. E segundo, que teve pouco mais de 50 pessoas em São Paulo e muitas e muitas em Brasília. Em Brasília quer dizer o quê? Tem mais trouxa em Brasília? Acho que dá para a gente chegar a essa conclusão científica. O compositor e escritor Chico Buarque ganhou o prêmio Camões, que é um dos prêmios mais importantes, talvez eu acho que o prêmio mais importante do mundo lusófono, da língua portuguesa. É um prêmio que é para ele, mas é também para o Brasil, de alguma maneira. E o Bolsonaro falou ontem que ele só assina em 2026. 2026. Falou em tom irônico que se ele assinar, ele tem até 2026 para assinar. Ele já está prevendo que ele vai ser reeleito e tudo. Por mais que o Chico Buarque tenha opiniões políticas ruins, equivocadas, O Chico Buarque é um petista ainda daqueles de acreditar não só na inocência do Lula, mas acreditar nos caminhos que o PT tomou e tal. Ele tem um lado... Mas ele é, de fato, há 40 anos um artista importante no Brasil. Não dá para ignorar que algumas das mais belas canções da música popular brasileira foram escritas pelo Chico Buarque de Holanda. E depois ele se tornou um escritor, para alguns muito bom, para alguns mais ou menos. Eu já fiz críticas à literatura dele num artigo de muito tempo atrás. Mas é uma figura culturalmente importante. Bolsonaro deveria saber separar as coisas. A cultura não pode ser politizada dessa forma tão arreganhada. Colocar a ideologia acima de um prêmio importante para a cultura brasileira. Há pouco tempo, aliás, a Fernanda Montenegro também foi atacada. Uma dama do teatro, da televisão brasileira, do cinema também. Está sendo tratada como se fosse uma qualquer. É a ideologia acima de todos. E a política acima de todos. É isso mesmo. É para isso que a gente tirou a esquerda do poder, para colocar uma coisinha parecida. Só que a direita. Tem gerado controvérsia o tal do Uber Comfort. Que é uma função do aplicativo Uber. Em que você, quando você chama pelo Comfort, você está dizendo basicamente o seguinte. Olha, não quero conversar com o motorista. Então, é uma espécie de bebê conforto da galera. Olha, estou chamando por aqui, então não quero ouvir tua voz. Começo ao fim do trajeto. Daí as discussões começaram a surgir se isso era legal, se isso objetifica o motorista. Ou se é apenas uma questão de liberdade de mercado. Olha, eu estou aqui escolhendo uma função de não falar com o motorista previamente. Não tem problema nisso. Eu não gosto. Eu sinceramente não gosto. Eu gosto de que a gente tenha soluções tecnológicas e até impessoais para muitos dos problemas. Sociedade muito complexa não dá para a gente ter que conversar sobre tudo. Toda vez que surgir um problema. Então, a tecnologia, as soluções de mercado estão aí para isso. Por outro lado, também não pode esse nosso medo, parece que rejeição a conversar, a estabelecer uma relação com as pessoas. A gente parece que está cada vez mais incomodado por ter que elaborar as nossas relações e resolver conflitos de uma maneira humana, de uma maneira civilizada. Será que a gente não pode mesmo conversar com o motorista e dar a entender para ele que não quer conversa, que não quer papo, que está ocupado? Quantas crônicas, por exemplo, já não foram escritas na literatura brasileira, derivadas, por exemplo, de viagens de táxi. A taxista fala bastante com o passageiro e aí surgem crônicas. Minha esposa, por exemplo, ela conheceu uma fotógrafa que vai ser muito importante para um trabalho que ela vai fazer, de uma empresa que minha esposa tem, e ela conheceu essa fotógrafa porque ela é filha de um taxista, que foi usado pela minha esposa. O taxista puxou conversa e, de repente, eles se entenderam e ele indicou a filha dele como fotógrafa. E ela, de fato, vai fazer uns trabalhos bem bacanas. Mas eles se deram muito bem. Esse encontro não teria acontecido se, antes, a minha mulher tivesse lá apertado um botão e falava não quero falar com o motorista. Eu acho que é importante. A gente não pode se desencantar tanto socialmente. Resolver as coisas tudo como se fosse uma grande engenharia, um grande maquinário cheio de botõezinhos. Não quero falar, não quero esse conflito, não quero aquela... Não, vamos conversar, a gente precisa disso. A sociedade está meio... A gente não conversa mais, não resolve mais as coisas com um pouco mais de um nível de humanidade, de sentido do humano. Eu acho importante. Não gostei muito dessa função, não. Eu não usaria. Chegamos ao quadro. O leitor nem sempre tem razão. Veremos. O comentário de hoje é sobre o meu texto sobre o Papa. Qual é a desse Papa? Esse nome, noge, deriva algum adjetivo bastante conhecido, trocadilha, né? Noge, nojento, e que merece ser associado ao próprio. Como pode atacar a figura do Papa para servir ao regime militar? Então, sabe qual que é o problema, leitor amigo? Muito obrigado pelo comentário, só que eu não ataquei o Papa. Eu elogiei o Papa da primeira, última linha. O texto foi para elogiar o Papa. E não tenha qualquer menção também a regime militar, que eu também critico. Então, assim, pega o meu texto. É tudo que você entendeu dele. Vira do avesso, que daí é certo, tá? Como aquela música do Raul Seixas. Tente outra vez. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. E tente outra vez aí. Olha aí, a justiça é pintada do quê? De palhaço? De Coringa. Deve ser Coringa. Referência ao filme que tá fazendo aí sucesso e gerando grandes debates. Depois eu vou comentar o filme do Coringa aqui. Nem sempre eu entendo a charge do Paixão. Eu acho que eu entendi que a justiça brasileira tá um negócio meio louco. Deve ser isso. De todo modo, o Paixão é mais inteligente do que eu. Ele deve entender o que ele faz. Então é isso, Distinto Público. Chega ao fim mais um Quinta Categoria. O programa que esse país merece. O dia que o Brasil melhorar, acaba. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, assinem a Gazeta do Povo e voltem aqui na quinta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.